E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Primeiro corte desse papo maneiríssimo que eu bati com o pessoal do Lost Token, que faz o CorujaCast. Um podcast sobre jogos de tabuleiro bacanudo que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, como o CorujaCast. Procura lá, que você acha fácil. O Rafael, que é o host, me chama pra bater um papo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, vamos fazer ao vivo na minha live? Você chega, bate um papo, a gente grava, você publica teu podcast e eu boto os cortes aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir tudo na íntegra, vai lá no CorujaCast, ouve que tá tudo inteiro lá. Agora, os pedaços eu vou colocar aqui separado no YouTube. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa de sorteios mensais, de cupom de desconto, mala pra poder carregar seus jogos com segurança, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais maneiro do Rio de Janeiro, que tá fechado por causa da pandemia, mas também é uma loja online. Você pode comprar pelo site deles, que eles despacham pra todo o Brasil. E no Rio de Janeiro tem um esquema de entrega maneiríssimo. Vai lá no Instagram deles pra conferir o que tá rolando. A Turnos, que faz camisas temáticas iradas sobre o Jorge Tabuleiro. A Bolsa, pra carregar jogos com segurança que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui no canal. Caneca temática, porta-dado de couro, só produto bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, pegando aqueles componentes, imprimindo pra você botar no seu jogo, pra deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte pra dar aquela moralzinha, né? Aquela moral antecipada, aquele joinha da confiança. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara. Vamos pro vídeo. Então vamos lá. Fabrício, aquele jogo queimamufa que você quer jogar assim que puder aglomerar. Lisboa. Coisa boa. Lisboa. Então, eu ou a Meritres? Eu navego nos dois, cara. Isso aí, eu não consigo ter um espectro favorito. Acho que o party game, então, né? Não vou nem em um, nem em outro. Eu acho que nada mais divertido do que uma jogatina pesada e jogar um NoTanks com amigos depois, cara. É divertidíssimo. A gente passa mal de rir jogando NoTanks. Entendeu? Eu não consigo me apegar a isso, a defender uma escola. Até porque eu tenho tudo. Você vai ver meu top 100 aí e você vai ver que tem tudo. Eu não acho muito maneiro você se identificar com um ou com o outro. Porque você acaba se limitando a conhecer coisas novas. E se limitar essas paradas, eu não acho interessante, não. E o designer favorito é qual? Vlada. Vlada, chivata. Vlada, coisa linda. Time do coração. Clube de regatas de Vasco da Gama. Muito bom, muito. Eu tô falando pra próxima. Sempre que a pessoa gosta de futebol, e eu sei que tu gosta, eu vou dar uma pergunta. Qual é o gol mais memorável do Vasco? Cara, tem vários. Eu tenho o gol do Cocada em 86, em cima dos Mulambos, no finalzinho. Mas um que eu vi... Mas um que eu vi... Eu vi um na minha frente, quando eu era criança, que foi o gol do Vivinho contra a Portuguesa de São Paulo, que ele mete três chapéu, pau, 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 e bota pra dentro. Também foi na minha frente, eu tava em São Januário, na curva da arquibancada, o Vivinho fez isso na minha frente. Ele meteu três chapéu e fez o gol. Tem o Desde o Mundo contra a Mulambada também, em 96, 97. Que ele botou o Júnior Bairro pra um lado, o Júnior Bairro pro outro, foi os dois pra um lado, aí ele tocou no outro lado do Klemmer, sensacional. Tem vários. É que nem um jogo do tabuleiro, né, cara? Quando você frequenta muito estádio, quando o futebol é uma parada, um gol memorável assim, cara. Eu acho que o gol memorável é o que não foi o gol, que é o Bajo perdendo o pênalti em 94 também. É a primeira Copa do Mundo que eu vi o Brasil campeão de futebol. Que a Copa do Mundo é o êxtase do cara que gosta de futebol. Então, talvez, o do Bajo também, eu sei exatamente o que eu tava fazendo naquela hora. Tem o quarto gol do Romário contra o Palmeiras na Sul-Americana, que a bola rebate em geral, aí tá aquele baixinho desgraçado no lugar certo, sozinho, a bola cai no pé dele, ele pum, bota pra dentro e o Vasco vira. Que é ali que eu acho que começou a maldição do Vasco, né? A gente vendeu nossos 21 anos, pelo menos aí, pra poder ganhar aquela Sul-Americana em cima do Palmeiras, né? Pra fazer aquela virada histórica e os deuses do futebol punem a gente até hoje, né? A minha religião é o futebol, eu acredito pra caralho, é o que eu acredito, a minha fé é o futebol. E o meu santo é o clube de regatas Vasco da Gama. Eu acho que até hoje o Vasco paga pelaquela virada em cima do Palmeiras. Mas tudo que o Vasco tá sofrendo nos últimos 21 anos... Ah, mas não é a Copa do Brasil, meu irmão. Copa do Brasil, beleza. Carioca, pra mim, porra, é bala juquinha. Sacou? Mas a gente tá pagando esses 21 anos pela aquela virada em cima do Palmeiras. Os deuses estão cobrando a gente até hoje aqui. Então, eu acho que a situação nossa aqui, Pedro, é que eles estão cobrando aqui 6x1 em cima do Atlético. É, velho, pois é, rapaz. Vocês estão cobrando e com juros, hein? Vocês estão pra puxar. Inclusive, saudações aos atleticanos que perderam o clássico ontem pra nós. Um abraço. Abraço! Ô, Fabrício, tem algum lançamento aí que você tá ansioso, que você tá de olho? Cara, eu tô numa vibe absurda do board game do Rainbow Six. Ah! Ô, nós estamos precisando de um cara pra completar o nosso APT depois, no PlayStation 4, se tiver. Ele é cross-plataform? Não, né? Não, eu tô fudeu. Eu jogo no PC, eu jogo no PC. Ah, então? Eu jogo desde a Season 1 no PC, eu gosto absurdamente. Eu tenho mais de 500 horas jogadas. Eu sei que 500 horas não é muita coisa pra quem é viciado em jogo de videogame, mas eu tenho mais de 500 horas jogadas no Rainbow Six. Eu gosto muito dele quando eu vi o anúncio dele. E vendo pela Mythic Games junto com a Monolith, que fez o Conan Board Game, o The John Crowder do Conan, eu fiquei maluco, maluco por isso. Coisa boa. Eu já conversei com uns amigos meus aí, que trabalham com publicidade, ó, já conversa com a Ubisoft Brasil, fala que vocês têm um criador de conteúdo de jogo tabuleiro que é maluco por Rainbow Six, e se for lançar ele no Brasil também. E um pouquinho, e um pouquinho de hype no... Caraca, maluco. No Monster Hunter. Que vai também sair o Board Game do Monster Hunter aí, que é pela mesma editora que fez o Dark Souls. Então essa editora, ela tem como... Como costume, adaptar muito bem as mecânicas principais do jogo eletrônico do jogo de tabuleiro, né? Quem jogou Dark Souls sabe que ele é bem parecido com o jogo digital, né? Naquela padronização do boys, o boys sempre vai fazer aquilo. Então se você pega o movimento do boys, você consegue jogar o jogo legal e ganhar. Entendeu? Então isso é bem maneiro. Um pouquinho nesse Monster Hunter, inclusive, eu topei entrar nesse projeto... É foda, né? Viciado é foda. Eu entrei nesse projeto do Porto de Paranaguá, que eu vou participar agora, já contando, tipo assim, não, tem que entrar uma graninha aí porque eu vou pegar esses dois jogos. Faz... Tem uns quatro, cinco anos que eu não participo de financiamento coletivo. Mas o Monster Hunter e o Rainbow Six são dois jogos que eu tô de olho grande aí. Torcendo pra ter alguma parceria no Brasil, que eu acho difícil. Porque as duas editoras que vão fazer o financiamento coletivo não tem histórico de parceria no Brasil. Mas eu tô de olho grande nisso aí. Eu quero... Tô torcendo pelo R6 também. Agora essa pergunta aqui, ó. É a única que tem resposta certa, Fabrício. Biscoito ou bolacha? Pô, é biscoito. Bolacha não tá pra lá. Ah, muito bem. Bolacha não tá pra lá. Cara, mano... É engraçado, cara, que eles querem justificar que bolacha é o creme cracker. Biscoito é o que tem recheio. Acho que é uma porra dessa. Eu falei, gente, vocês querem dificultar uma parada que é simples. O que que tem escrito no pacote? É biscoito. Tem uma foto minha no meu Instagram pessoal, que eu tava dentro daquele Italy, em São Paulo, que é uma parada mega maneira de gastronomia e tal. Aí tava lá, biscoito de não sei o quê. Aí eu falei, gente, tô aqui no Italy, acho que é Jardins, em São Paulo, aquele bairro, não sei onde é. Tô aqui no Italy e tal, não sei o quê, com essa caixa de biscoito. Então, eu estou em São Paulo e é biscoito. Vocês parem de inventar moda, parem de dificultar. Sabe? É isso aí. Próxima pergunta. Terra Mística ou Gaia? Os dois, porra. Poliamor, porra. Cara, por isso que eu faço... Eu tenho um Reels lá no Instagram do Aftermath, que é com os dois, né? Cara, isso é um tipo de parada que, tipo assim, não precisa. Beleza, seria maneiro falar qual é o primeiro. Eu ficaria agora com o Gaia, porque ele tem regras mais modernas, né? Ele tem regras mais novas, ele tem coisa mais nova. Ele tá mais fresquinho, assim dizendo. Sacou? Mas tem que respeitar o histórico do Terra Mística, cara. Tem que respeitar o histórico do Terra Mística. O Terra Mística que abriu essa parada. O Terra Mística, ele foi considerado não só por mim, eu fiz um vídeo sobre os jogos mais influentes, né? Dos últimos dez anos. O Terra Mística tá lá. Mas esse é uma pauta que saiu na Polígon também, né? Sobre vários designers dizendo quais são os jogos mais influentes. O Terra Mística influenciou numa cacetada de jogos que não existiriam se não fosse o Terra Mística. Um deles é o Clãs da Caledonia. O Clãs da Caledonia não existiria. O designer já falou isso. Ele não existiria se não fosse o Terra Mística. Que nem o Lagranja, que é o meu top 1 de fazendinha. O Lagranja só existe porque tem agrícola. Sacou? E o designer fala isso no manual. Queria agradecer o Uwe Rosenberg, fulano, fulano, fulano. Que fizeram jogos de fazenda que inspiraram o meu jogo. Sacou? Eu acho que a gente tem que jogar o ranking. Não veja ranking como algo que defina o que você vai comprar ou jogar. Você usa o ranking para ele te ajudar. Na verdade ele vai te definir o que você vai comprar. Mas é para você poder ter um parâmetro gigante. Eu tenho 100 jogos. Eu consigo comprar 100 jogos? Não, eu não consigo. Então qual é o primeiro que eu vou comprar? Então eu vou ver esse vídeo do Fabrício aqui, que é sobre 10 jogos de controle diária. Eu não vou comprar o top 1 que o Fabrício falou. Eu vou ver esses 10 jogos e vou ver qual desses 10 é o mais maneiro para mim. E vou comprar esse jogo. Então o ranking está ali para isso. As listas estão aí para isso. Use com sabedoria. Ludopédia ou Ludopédia? Pô, eu falo os dois toda hora. Toda hora eu erro. Ludopédia. Olha lá no Ludopédia. Olha lá no Ludopédia. Porra. Tem que perguntar isso para o Gama lá. Para a galera lá, mano. O Gama respondeu para a gente. Ele também não sabe? Então aí... Ele falou assim, vai do seu coração. Aí eu falei, ok. É que nem o Alan ou o Alan, cara. Do Direto ao Ponto. O Alan... Ele vira e pergunta, vem cá. Alan ou o Alan? Cara, minha mãe me chama de Alan. Meu pai me chama de Alan. Então fodeu, mano. Então fodeu. Chama de... Chama de... Chama de... E aí, Al. Alan. Alan, Alan, tanto faz. Não, mano.